...agradável com o tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Quis fazer tudo sozinho. Desperdiçou uma boa jogada. Inverteu o jogo lá para o outro lado. É o Bertão Ribeiro. Vidal. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada entre a marcação. Vitor. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Está lá na área. Vidal. Vidal. Gabriel. É o Everton Ribeiro. Deixou para trás a defesa. Deixou para trás a defesa. Cruzou agora. Chegou para isolar a bola. Passando ali pela defesa. E aí a Rascaeta. Agora é a vez de Gabriel. Coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele. Está liberado. Está permitido. Procurou o lado do campo. Ah, a Rascaeta cruzando. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? Futebol coletivo. Wesley. Tem que caprichar um pouco mais. Tem que caprichar nessas metidas de bola. Everton Ribeiro. Vidal. Gabriel. Meteu ali pela esquerda. Metida de bola por cima. Jogou na área. Por muito pouco. Jogou na área. 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 Jogou na área.